Esporte com Copa do Nordeste, um assunto para Dídimo de Castro que já está aqui conosco. Dídimo, muito bom dia para você. Sábado, a TV Cidade Verde transmitiu ao vivo o jogo Sampaio Correia e confiança. Pois é, Tiago, bom dia a você e a todos. Vamos dar uma geral nos jogos que foram disputados pela Copa do Nordeste. Aí Gustavinho, bem pela ponta Gustavinho, conseguiu passar, levou na linha de fundo, cruzamento na área, é a chance do gol. Gol! Do confiança, Júnior Timbó, camisa número 10. Na jogada pela esquerda você revê o lance. Aí o Ian, tentando levar perigo. Tocou com o Maxwell, o árbitro está parando e está marcando o pênalti. Vai partir para a bola, Maxwell. Partiu para a cobrança, bateu. Gol! Tem bola na área. Vamos ver a subida. A sobra é do Dedé, bateu, sobrou, bateu na defesa, sobrou, olha a falta, é pênalti! Partiu para a bola, Maxwell. Bateu. Gol! Matuel, o samurai. Aí vem na direita o time do Sampaio, de confiança. Bola na área, o Betinho é que sobe. A sobra, o juiz está parando, o lance é pênalti! Camisa número 9, autorizado. Rodrigo Santos no gol. Partiu para a bola, bateu. Gol! Do confiança! Três pênaltis nessa partida, Didi? Três pênaltis, é. Três pênaltis, é. E bola na rede, 2x2, foi ruim para o Sampaio, que chegou em casa e pegou o empate, já nos acréscimos do jogo.